Olha o susto que ela levou. Ana Maria Braga pede socorro depois de ver parte da sua casa destruída por uma árvore que caiu, após as fortes chuvas de São Paulo. Vou te mostrar o desabafo dela, fique até o final pra ver. A apresentadora do Mais Você, que estava visivelmente assustada e com razão, também assustou os seguidores ao surgir desesperada nas redes sociais dela hoje, cobrando a prefeitura depois de ver que um galho de árvore quebrou o telhado de vidro bem na sua sala. Ela realmente correu perigo pois poderia ter caído na cabeça de alguém, mas graças a Deus foi só um susto. Veja só. E eu então chamo, às vezes já tentei, a gente tem que fazer requerimento e tudo para poder podar. Olha lá. Vem lá, meu Deus. Vem lá, o que daqui é? Você sabe? Essas aves são todas mineradas e o grupo delas, como se fossem assim. E aí, mas de vez em quando, os galhos vêm para cima da casa, né? E tem gente que mora aqui dentro. Então, o que que acaba de acontecer com essa chuva aqui agora? Esse galho aqui, ó, caiu aqui, ó. Vem? E aqui onde ele caiu, é um sofá aqui. E aqui é a minha árvore de natal. Aqui é a minha árvore de natal. As meninas estavam desmontando, as meninas da casa aqui. É, mas aqui, o negócio está tudo aqui. E aí, foi assim, por cinco minutos. Não deu cinco minutos. Elas estavam aqui, saíram, e esse galho caiu aqui, e aí quebrou ali. E por mais que o vírus ali seja de proteção, de estacalhar, caiu o vírus, pode ficar derrubado aqui. E eu queria saber por que que as pessoas, quando a gente chama e que vêm aqui, pelo amor de Deus, das superprefeituras fiscais, não olham para isso e falam assim, ó lá, vai cair mais coisa em cima da árvore de natal. Porque tem pouco, mas que é minha, não. Então, né, isso é um perigo, é perigo para as pessoas. É igual a árvore da rua. As pessoas não cuidam. De repente, cuida, vai lá e arranca a árvore toda. Não é isso. Tem que saber, tem que ter bom senso. E aqui a gente não consegue isso. Isso que só consegue de um outro jeito. Eu não sei que jeito que é, que tem gente que consegue. E quem não consegue é porque não faz esse jeito. Não sei que jeito é. Mas eu sei que jeito é, mas não posso falar. Enfim, mas é um absurdo, um absurdo. Estou pedindo socorro aqui. Seu prefeito, olha lá, ó. Pelo amor de Deus. É gente que cuida, é gente que presta atenção, é gente que não desrespeita, sabe? Nem lei de trânsito, paga imposto, paga tudo. E aí chega, a gente não consegue fazer uma coisa para proteger a família da gente, para proteger a casa da gente, tudo que saca a gente, né? E aqui agora estão aqui, agora você sabe o que fazer, depois de um varado aqui. Graças a Deus não pegou ninguém que estava aqui. Mas foi por pouco, né? Senão o bicho ia pegar muito sério. Por que ele está lá, primeiro? Por que ele está lá, primeiro? Obrigado.